A abertura do encontro, realizado de forma inédita no sudoeste do Paraná, contou com a presença de lideranças políticas e empresariais. A organização do evento foi responsabilidade da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Pato Branco. Esta é a primeira vez que o encontro voltado para a presença da mulher na política no sudoeste do Paraná é realizado aqui em Pato Branco. O encontro trouxe pautas importantes, como a presença da mulher na política e a violência política contra as mulheres. Essa ideia surgiu porque nós mulheres vereadoras, procuradoras da mulher, nós precisamos nos encontrarmos para que possamos fortalecer a nossa gestão e trocarmos ideia. Acaba sendo um network de parlamentares. Então, aguardamos também vice-prefeitas, prefeitas, diretoras de Câmara, conselhos da mulher, conselho também da mulher, face-up. E quando as mulheres unidas, elas trocam ideias, elas se fortalecem, elas se empoderam e é isso que nós precisamos. Para a empresária e líder empresarial, Paola Batistela, o encontro cria oportunidades para o debate sobre os espaços ocupados pela mulher na sociedade. Esse evento, ele vem para falar sobre políticas públicas para as mulheres. E nós somos mulheres, então a gente tem que entender aquilo que nos favorece, as leis que nos favorecem. Também tentar entender onde que nós, empresárias, podemos contribuir para essas ações que acontecem nos municípios, fazer essa junção e crescer, né? E tentar ajudar de alguma forma para que o dia a dia das mulheres seja um pouquinho melhor. O deputado estadual, Luiz Fernando Guerra, participou do encontro e lembrou que o momento celebra 90 anos do direito ao voto pela mulher no Brasil e grandes avanços sociais. Hoje nós vimos um movimento muito crescente, que é muito positivo, né? Nas câmaras municipais, nos executivos municipais. Pato Branco é prova disso, duas vereadoras, uma vice-prefeita. A Assembleia do Paraná dando um salto no número de mulheres representando no parlamento estadual. Éramos cinco no mandato passado, dez agora. E esse encontro, no meu ver, é extremamente salutar, produtivo. Quero parabenizar a minha vereadora amiga, Cris Ameira, pelo encontro. Primeiro no sudoeste do Paraná, né? Mostrando a força, mostrando que realmente a mulher, o lugar da mulher é onde ela quiser. Essa frase já é conhecida, mas a gente realmente tem que fortificar isso, porque a gente sabe da importância delas. Eu sou prova disso. Na Assembleia, realmente, tenho alicerçado com grandes amigas, deputadas, colegas, brilhantes parlamentares, que têm feito um trabalho muito forte em prol do Paraná. A secretária da Mulher de Pato Branco, Marinês Boff Gerhardt, destacou que é preciso consolidar uma cultura de paz na sociedade em relação aos direitos da mulher. Primeiro passo de uma longa jornada, uma jornada de uma cultura de paz. A paz vem quando todo mundo tem comida na mesa, e a comida na mesa é feita através de políticas públicas que dêem direitos a todos. A mulher só consegue ir para o trabalho, se tiver um lugar para deixar seus filhos em segurança. E também a mulher só consegue ir para o trabalho a partir do momento que a sociedade entenda que ela é uma mão de obra qualificada e é uma trabalhadora.